Muita gente acabou se perguntando se eu tinha vendido o canal ou algo do tipo, mas não foi isso. Como algumas pessoas devem ter pensado, eu fui hackeado, sim. E isso faz um tempo, na verdade. Desde o início de fevereiro começou... Aconteceu alguns bugs comigo no YouTube, mas desde então eu achei que era algo comum, que não estava acontecendo nada de errado. Que eram só alguns bugs mesmo da plataforma, mas... Uma semana depois que começou a bugar, meio que a minha falta de perfil, os meus comentários, etc. Eu perdi o acesso ao canal. E depois disso que eu perdi o acesso... Duas semanas depois começaram a postar vídeos super estranhos no canal, tipo, colocando hacks pra jogo, craques de jogo, outras coisas. Que eu fiquei bem assustado. Eu sabia que era só questão de tempo até eu recuperar. Então eu comentei a calma, sabe? Então eu acabei mandando mensagem pro YouTube e fiquei só na espera mesmo. E foi o que aconteceu. Que eu esperei. Bastante até. Esperei um mês. E... Consegui recuperar. E tô aqui. Eu vou dar continuidade a alguns projetos que eu tenho aqui. É... Eu podia ter editado antes. Eu podia ter finalizado eles antes. Porque eu sabia que era só questão de tempo até eu recuperar o canal. Mas eu acabei ficando muito desanimado quando eu perdi o acesso. E tava bem preocupado também. Teve uma galera que acabou repostando os vídeos. Que já tinham os vídeos baixados de alguma forma. E acabaram repostando. E... Não fui... Pra tentar ganhar atenção ou algo do tipo. Até porque eles deixaram bem explícito que era o vídeo feito por mim. Que eu tinha sido hackeado. Então eles não tentaram ganhar nada em cima disso. Só queriam... Né? Que os vídeos não fossem esquecidos. Né? As próprias palavras deles. E... Muito obrigado. Realmente isso escuro ficou muito pra mim. Esse vídeo foi só pra resumir tudo que aconteceu. Talvez eu excluí ele depois. Não sei. Mas... É isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho